Por que que seu perfil não é aceito nas grandes famílias? Por que que seu perfil tá travado? Por que que você não ganha dinheiro no Quai? Por que que você não é contratado? Por que que muitas coisas acontecem com você, mesmo você se dedicando, fazendo vídeo todos os dias, sabe, dando o seu melhor? Bom, esse é o WowJob, um quadro da WowWebTV que eu trouxe aqui pra dentro do Quai, uma rede onde me deu visibilidade nacional e até internacional, e eu consegui conquistar quase tudo o que eu quero. Com essas dicas, você vai fazer com que seu perfil suba e as famílias te desejem e lutem por você. Vamos lá? Vou mostrar pra você. Bom, pessoal, eu vou usar aqui o perfil da Erika, né, o perfil da Erika, como exemplo. O perfil dela, gente, tem algumas coisas que são erradas e que eu vou falar pra vocês. Errado para ganhar dinheiro, errado para ser contratado. Como a Erika, ela, né, ela é ADM da agência, ADM da televisão, então ela mistura muito, né, o perfil dela. Então, é muito difícil ela ser contratada e monetizar o perfil dela. Vamos lá? Primeiro, o perfil dela está correto. Por quê? Eu que fiz a foto, eu que arrumei a bio e eu que ajudei ela a fazer as coisas. Então, aqui está tudo certo. Bom, descendo pra cá, gente, esse tipo de vídeo e esses tipos de vídeos são vídeos ok. São vídeos que estão batendo um K e estão pontuando na família. São vídeos que podem chegar até 100 K e todos eles pontuam, tá? Mas, descendo um pouquinho pra baixo, a gente tem alguns vídeos que são errados. Por exemplo, esse vídeo. Esse vídeo é onde ela faz montagem de foto. Isso daqui dá multa pra quem for contratado por vídeo. Não pode, tá? Outra coisa. Não há descrição no vídeo dela. Você, toda vez que fizer um vídeo, você tem que colocar aqui embaixo. Não é hashtag. Escrever o que é o vídeo. Não pode fazer foto de montagem. Não pode usar esse tipo de, sabe, de vídeo. Outra coisa. Deixa eu ver se ela tem aqui. Ela não compartilha, né? Tem que ir devagar pra não dar alguns problemas. Aqui, ó. Isso daqui também. Isso daqui é a pior coisa que você faz no seu perfil. Ah, David, mas o Kwai manda. E não estou nem aí, gente. Ele manda pra você, pra mostrar pra você o quanto você está crescendo. E ele quer que você compartilhe em outras redes sociais pra chamar as pessoas pra cá. Não aqui dentro. Porque isso daqui não é conteúdo. Isso daqui não é conteúdo. Isso estraga o seu perfil. Então, um dono de família, ele chega. Olha aqui. Hum, foto boa. Hum, legal. Aí ele vai vir aqui embaixo. Poxa, a pessoa não está pontuando. Ó, a maioria dos vídeos não está batendo os 10K. Aí tem vídeo com montagem. Vídeo com família. Aí está tudo misturado. O que que está errado o perfil dela? Não. Não está errado, como eu falei pra você. Mas eu estou mostrando aqui erros. Por exemplo, isso daqui também, ó. Está vendo? É bonito. É legal. Mas isso daqui é montagem de foto. Também não dá certo. E aqui embaixo, o Quai mandou pra ela. O link pra ela fazer minhas memórias. Vai mandar pra você do São João. Vai mandar pra você da Copa, do Dia das Bruxas. Esses efeitos, gente, é pra quem não quer ganhar dinheiro. Tá? Então, assim. É... O perfil da Erika, ele está 70% bom. Tá? Está 70% bom. Mas ela não consegue monetizar. Mas ela consegue ganhar muito dinheiro com e-commerce. Tá? Que a gente já faz ela ganhando dinheiro. Vendendo produtos do Quai. E divulgando a TV. E vendendo comercial pra TV. Então, esse perfil aqui, ele é um perfil comercial. Então, ela... E ainda tem a live. Então, é o seguinte. Esse perfil, ele é um perfil que aonde? A Erika vai poder vender as coisas dela pra fora. Vai poder mostrar a TV. Vai poder mostrar as coisas dela. Vai poder contratar e ganhar dinheiro de outras formas. Mas eu estou falando pra você que é aqui do Quai. E gostaria de ser contratado por vídeo. Gostaria de entrar numa família e não ser expulso. Crescer numa família. Ter mais de 1K de visualizações. Primeira coisa que você tem que fazer, gente. É não gravar esse tipo de vídeo aqui, ó. Vou parar. Aqui, gente. Esses tipos de vídeo que o Quai manda aqui, ó. Pra você gravar, gente. Usar esse efeito. Você tem que falar. Está do lado da sua mãe. Você criar um conteúdo, tá? Estátulas. Essas coisas não dão dinheiro. Tá bom? Isso daqui, gente. Não dá dinheiro. Isso daqui atrapalha o seu perfil, tá? Que são as montagens. Isso daqui para com isso se você está fazendo isso. Para com isso, entendeu? Então é isso. O que você tem que gravar? Vídeo falando. Alguns vídeos. Até sem usar a sua voz. Mas criando conteúdo de dança. De algum pensamento. De algumas coisas assim. Que você esteja criando. Você consegue me entender? Você pode usar todos os efeitos do Quai. Tem gente que usa aquele efeito da boca grande. Pra fazer vídeo. Tem gente que usa o fundo. Pra gravar vídeo. Vídeo notícia. Vídeo de, sabe? De comércio do aplicativo. Então é isso. Você quer crescer de verdade? Fica aqui comigo que eu vou te ensinar. Então esse é o motivo pelo qual as famílias não te dão oportunidade. Que você não cresce. E breve eles vão tirar você. E aí fica aquela humilhação. Posta 50 vídeos. Porque você não produz. E o dono da família vai querer que você arrebenta de botar vídeo. Porque só assim você vai pontuar. Por quantidade. Não por qualidade. Tá certo? Deus abençoe. Quer mais dica? Vai colocando aqui que eu vou ensinar você a arrumar o seu perfil. A como viralizar. E principalmente como ter um perfil de sucesso aqui no WowJob. Tchau pessoal.